Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Nossa Feira! Presta atenção, esse é você contra você. Você, Juliano, você tem aqui Sondo Famosos, Perguntas Amorosas e Cabulosas, Mostrar no Celular. Desafios e Perguntas Cabulosas. Você, Luca, tem desafios, Perguntas Amorosas e Cabulosas, Perguntas Polêmicas, Mostrar no Celular e expor Famosos. Para ou ímpar? Para. Se ele foi votado. Quem é que eu pedi o barco? Ah, eu ganhei dele. Pega. Com a boca. Joga aqui. Posso? Vai. Pode. Posso? Pode. Valeu, é do outro. Valeu, é do outro. Bota a sua, vai. Ah, de novo? É. É quicado ou é? Não, joga. Bota amigo, você tá no Celular. É o seu. E daí eu escolho o que eu quero que ele mostre. Não, eu escolho. Ai, que medo. Eu quero conversar com o cabelo. Calma. Nada de boca. Não, nada. Não tem nada. Calma. Não tem nada. Calma. Me manda um beijo, vai. Já já tô aí. Ah, me chalei. Tô no cabeleteiro. Me dá um beijo, vai. Cadê? Já já tô aí. Me dá um beijo, vai. Já já tô aí. Ah, já já. Vocês já ficaram? Não. Uai, então ela pediu me dar um beijo. Foi zoando, aí eu tô dizendo, foi zoando. Ela falou, ei, não, não foi. A gente não, nem se viu. Ela fez até agora... O que você vai falar nas câmeras que ela fez? Não, é cirurgia, coisa, eu acho. Ela fez, ela vai ver os segredos. Você tá comendo ela? Ah, não sou eu ver. Hã? O que que ela fez? Não, não sei. O que? O que que ela fez? É uma máquina, mano. Eu quero que isso aqui. Não, não sei. Ele tá conversando com ela pra ele. Não, mas eu não vou ter se pegado. Eu não sei. Ele não se pegou nem se pegou. Tá, mas então vamos fazer sinceridade com os nossos fãs. Tinha uma paqueline, alguma coisa que eu não... Não, a gente já conversou sobre isso, mas tipo... Acho que eu gosto. Vai. Parou. Ih, cara... Obrigado, meu sacerdote. Doutas amorosas que eu vou longe. Ele pode isso. Veja a hora de sair no celular do seu. Não, não me engano. Já mandou loot? Quando foi a última vez que você mandou? Nunca mandei. Claro. Se você falou que tem foto no seu celular com essas coisas. Mas é pro médico. Ah, por ele. Não. Não, nunca mandei loot. Eu mostrei pra ele assim, ó. Não, se você foi no médico, você mostrou ao vivo. Sim, não. Hã? Jóis, é estranha. Posso falar sem postar mesmo isso? Não, como sem postar? A gente vai postar. Não, é essa parte. É que é estranha. Como é que é estranha? Não entendi. Eu tive uma situação e aí eu tive que mostrar pra ele uma hemorroida. Mas era... É, só que daí tipo, a hemorroida é um negócio que fica lá dois dias e sai, entendeu? Ah, hemorroida. Eu não tenho nojo de falar. Eu já tinha hemorroida quando eu tinha uns 12 anos. Então eu tive que tirar foto e mostrar. Tem até hoje foto. Com 12 anos é o outro lado. Não, e daí eu fui com o meu pai e com a minha mãe e mostrar pra mim, ó. Não. E daí eu faço uma pomadinha pra quando eu tô precisando. No de hoje. Nunca. Nunca. Muito medo. Então deixa eu ver os itens ocultos, seu. Não. Rapidinho. Não. A Joyce, eles mentem muito. Sua vez. Joyce, eles mentem muito. Meu, tem a tarde. Ah, yeah. Que pena. Sai. Não, é ele? Ele errou. Ele não, ele tem que fazer? Não tem não. Ele errou de novo. Foi aqui desse. Não, aqui ó. Vai. Errou. Não, calma. Ah não, gente. Eu faço. Errou de fazer. Mostrar no celular. Não. Foi, caiu. Caiu, caiu. Eu vou só mirar no celular teu. Eu vou te mostrar qual que é. O que tem que mostrar no celular é esse. Ó, agora você vai mostrar então, com a Marta Vax. Não tem. Não tem. Deixa eu ver. Chega perto. Já tive porque a gente foi até pra mesma casa junto. Então, calma. Calma, calma. Calma então. Nossa, só marcação de stories. A gente foi pra mesma casa junto. Quem mais tava aqui? Ó, o Renan. Quem é a irmã? O perdido. Que? Ele veio com a Vanessa. Ele veio com a Vanessa aqui? Não tem, não tem também. Ele veio com a Vanessa? Não, não tem também. Então deixa eu ver com a Vanessa. Ah, já perdeu a chance. Eu acho que não perdeu. Não, não tem nada, juro. Eu tinha mais um Whats com a Vanessa. Ela é a minha melhor amiga da internet. Mas eu não tô mais a ver com o Whats dentro. Então deixa eu ver com o Instagram. A última conversa da gente foi sobre que eu precisava de um vídeo pra uma irmã da minha. É só uma bobagem, só uma bobagem. Verdade. Tem nada. Ó, não vou falar onde eu vou mostrar. Ah não, ele tirou. Ah não, calma. Tirei nada. Não posso falar qual que é, tá? Sem problema. Ah, tu vai botar na frente dele. Não, eu vou arrumar pra ele, calma. Sem isso, eu proíbo você. Eu não erro. Essa não erro. Vai dar dinheiro. Não. 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 Na sua mão, pai. Vai, na sua mão. Fica a mão pra trás. Vai. Eu não vou ver essa foto. Essa você coloca os dedos em cima. Não, essa não. É. Ah, não quero. Coloca o dedo em cima dessa foto. Tá, deixa eu só ver primeiro. Eu não vou tirar, não. Você não tá vendo aqui. Tá, vai. Essa foto, você coloca o dedo em cima dessa foto. Eu vou te mostrar uma coisa pra mim que ela vem aqui. Mas eu não vou mostrar isso. Ó. Ai, Aline, eu vi a foto ali em cima. De outra foto. Não. Não era isso. Não, deixa eu ver. Polêmico, eu não entendi. Não, não é polêmico. Só... Mas por que polêmico? Eu não entendi. Não precisa espirar. Polêmico. Meus itens ocultos aí, ó. Se alguém roubar meu celular... Dinheiro. Bastante dinheiro. Eu não entendi, Joyce. Ah, quer? Vai. É ele com uma menina. Ah, olha. E eu morro com... E eu tô... Eu tô com uma... Não! Vai. Eu tô com um... Vai. 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 Agora não é, tá? Vai. Espondo Famosos. Espondo Famosos. Espondo Famosos. Espondo Famosos. Espondo Famosos. O programa de quase nada é... Quem você acha que gostou de ficar mais com quem? Ele com a Júlia ou a Júlia com ele? Ai, ai, ai. Entendi. Porque tá empadado isso aí, hein? Pior que eu não sei, assim, por quê. Ah, deixa eu te fazer uma leite. Tem que falar. Eu só falo. Eu só conversei com um depois, mas as histórias que eu fiquei sabendo. Não, beleza. Ontem eu vi, assim, rapidinho. Falei, hum... Tão muito conectados. Que gracinho! Conectados, né? Conexions. Conexão, ele falou. Tá bem bonitinho porque eu achei... Foi muito fofinho, né, cara? Tá bem, tá. Joga aqui. Nossa. Agora não é, boa. Deixa eu ver uma conversa. Só uma vez que eu vou duras. Agora pronto. Parei de jogar ali. Eu quero... Calma. Calma. Parei de jogar no mostro da seu lado, não é você? Eu quero ver sua com a Júlia. Ó, vacilona. Pode ver. Olha o que eu pedi pra ela aqui. É pra esconder da moça fera? Deixa eu ver uma mensagem. Deixa eu ver uma mensagem pra ela. Ai, Júlia, tarde demais. Não respondeu, ninguém escondeu nada de mim. Beijo. Olha esse cara, mano. Uh, você é um copitinho. Ele falou pra você dar na 10, ele gostou do teu beijo 11. Perdão. Não chora aí. Vem cá. Não abraço. Não tô chorando. Ai, que Deus. Ele escreveu o joysão e se eu pensasse que é pra esconder da moça fera? Gracinha, ele tá roxo. Eu amo a Júlia. Qual delas? Por que? Qual o outro tem? É que eu me chamo de Júlia na internet. Te chamam de Júlia? Infelizmente. Por que? Porque no user dele parecia que era Júlia e um sobrenome. Mas é Juliano. É o que? Juliano. É o que? Não, não. Todo mundo me chama de Júlia agora. Vai. Não, ó. Aqui não. Porque eu já joguei duas anos de essa não. Vou matar baça. Pondo famosa. Pondo famosa. Eu não sei qualquer coisa. Só tô jogando. Não, essa é boa. Pra você quem é o casal mais chipado e temperante. Mano. Claro, o Lucas e a Valência e o Ricardinho. Vem bem. A Valência voltou com o Ricardinho. A Valência voltou com o Ricardinho. Eu acho que sim. Mas eles tão concorrendo. Eles tão concorrendo. Não. Não, não. Então. Não vai, sua vez. Não. Sua vez. Te acalma aí. Não vou rotear na tua. Outra. Ó, você ali. Perguntas amorosas. Irrote. Você quer namorar ou ficar solteiro? Solteiraço. Ah, não. Perguntinha michuruca. Eu achei. Achei bem. Não. Pergunte a fase demais. Você quer ficar solteiraço? Uhum. Mas eu te lembro. Ah, não quero. Eu também, provavelmente, quer muito. Ela é bem voada. É o quê? Ela é bem voada. Uhum. Vai. Vai, quem agora? Ah, eu achei uma outra fraga que você perguntei. É, não. Vai. Você é uma coisa de outra? Faça pra mim essa daí, então. Tá. Você. Não sei. Você vai querer que eu te dou uma pergunta pra ela? Não, tá vivendo. Vai, vamos acertar. Não, agora faz. Faz outra aí pra tu. Não sei. Eu não sei. É Igarabelle ou Assisi? Ah, não sei. É pesado. Uai, ele falou faz uma pergunta pra mim e não falou. Ah, não. Mas eu falei essa pergunta aí. Não, ele falou faz uma pergunta. Tipo essa. Mano, olha. É tranquilo porque eu Assisi, né mano. Até porque é uma pessoa que eu já conheço. Já tive uma história. Já ficaram. Sempre conversou. Então tipo. Ué. Então. A Igarabelle é uma pessoa que eu ficaria. Que tipo eu converso e tudo mais. Como tu viu e coisa. Tipo eu tenho uma amizade com ela. Mas Assisi. Como tu viu. Não. Eu quero muito. Desculpa, né gente. Na verdade. É, tá tudo pra baixo. Não, cara. É, tá tudo pra baixo. É, tá tudo pra baixo. É, tá tudo pra baixo. Eu acabei de responder. É, eu acabei de responder. Não, você pediu de presente. Não pediu de presente. Não pediu de presente. Não pediu de presente. Não pediu de presente. Ele pediu. Fala um brinde. Ele falou que era um brinde. Fala o nome de alguém que não quis ficar de novo com você e você queria. Que eu quis ficar? Alguém se levou um toco. Mano, eu sou muito suave. Real. Nessa, eu sou. Pode perguntar, tipo, com questão de coisa. Primeira vez que eu fiquei com você. Quem que é? Quem que é? Ele falou pro doberê e mandou pro meu palco. O doberê mandou isso aqui. O... Mas... Cara, eu sempre fui muito suave. Nome de uma. Cara... Pra quem que você mandou a mensagem e não respondeu? Ninguém tá saindo 21. Já levou o toco da Vanessa? Nunca nem entendi. Já levou o toco da Ingrid? Nunca nem entendi. Já levou o toco da Luisa Parente? Nunca nem entendi. Já levou o toco da... Já levou o toco da Matavares? Nunca. Nunca nem entendi. Já levou o toco da... Manuzita. Manuzita? Nunca nem entendi. Da Peque? Sete. Nunca nem entendi. Já levou... Fala da 021. Da 021? Quem é da 021? Não sei quem é. A galera... A gente não ganhou a casa. Tava Clara... Tava... Tava... A gente foi lançada. Gracinha. Será que a gente estoura? Cê não mandou a brincar? Ou seja, nunca não tome as fotos. Não, eu não gostava disso. Eu fico com muito pouca pessoa, mano. Não, eu falo em 3 pessoas ou o senhor foi? Cecília. Outra c******, mano. Na internet? Foi só gastado, mano. Quem? Eu não sei. A Clara, eu já fiquei com a Clara. A gente tava aqui reclamando que o povo já chefou ele na liga. Fiquei, mas foi muito na amizade. Era um bagulho que não era uma coisa nossa. Era amizade. Era amizade, sabe? Era um negócio da época. Tá, vai, Clara. A gente foi levou duas vezes, eu acho. Tá. Não vou fazer. Não vou fazer. Não vou fazer. Não vou fazer. Foi na casa. Olha, de boa, assim. De boa. É, foi tipo muito nada. Tá. Aí... Falta a Clara. Cecília. Tem que ser na internet? Óbvio, né? A gente não falou que é de boa. Só a última, vai. Não, ele joga pra você. Só que eu? Ah, eu não. Fala uma se você quer, mas você sabe que eu não erro. Fala uma. Eu acho que é aqui. Essa aqui, sério. Essa aqui é mais legal. Não, cumpri em mim. É mais divertido. Vai lá. Legal. Perguntas amorosas e cabulosas. Fale uma na hora. Eu quero entretenimento. Essa ou essa aqui, ó. A quatro ou sete. Vou fazer. A sete ou sei quanto? É, tá sempre. Por isso que eu vou ligar. Você. Não, não. Mas a sete vai ser muito óbvio. Eu sei o que ele vai falar. Juliano. Posso. Você. Já ficou. Com. Mentira. Mas é a sete que ele mandou perguntar. Você prefere meninas do sul ou de São Paulo? Justifique. Caralho. E se a minha resposta relativa foi que sim, por exemplo, em quantidade, obviamente eu já peguei mais medo de subir e sou de lá. Mas as meninas que criei em São Paulo todas as foram maravilhosas. Então assim, por enquanto em São Paulo ganha porque não teve coisa ruim. As meninas que criei em São Paulo foram maravilhosas. A dele. Tem dois dias que ele está aqui. Bom, em dois dias então? Tchau, galera! Não, volta aqui! Você já ficou com mais? Ele também! Mais que eu, hein? Eu já vim pra São Paulo a terceira ou quarta vez que vim pra São Paulo. Calma. Você ficou com mais meninas que você acha? Não, tenta ele mandar pra mim. Ficou. Ficou. Tá ruim. É, mas não fora, cara. Mas ontem também na casa da Igles? Não, ontem não. Quer dizer, ontem sim, mas não muitas pessoas ali na casa. Quando que foi a outra pessoa? Até porque assim, a Iglesias não deixa, né? Não sei lá, não. Tá, então quando foi quando? Teve álcool. Onde antes? Aham. A gente não deixa assim marcado daí. Ah, que gracinha! Ela é livre, né? Não. Ela é livre, né? Não, eu só sei que a minha força. E eu também sei o que é segredo. Ele é pro Sofino. Tchau, tchau. Thanks, tchau, tchau. eterno. Meu Deus... Se todo mundo decide é terror, né?